Eu chamo Lourival Santana para vir comigo. Lourival, a gente já esperava que eles fizessem essa chamada, né, de que realmente venceram as eleições. Qual o efeito dessa fala e desse posicionamento agora de Maria Corina e também de Edmundo Gonçalves? Boa noite. Boa noite. Bom, a Venezuela vive um momento extremamente crítico, extremamente delicado. A Maria Corina e o Edmundo Gonçalves estão se pronunciando em público numa janela que pode se fechar em breve. Diplomatas estrangeiros que estão em Caracas circularam o que souberam de um plano que seria do regime de Maduro para calar a oposição, talvez levando a um apagão no país com prisões em massa, prisões desses líderes e talvez retirada do país também. Então, é um momento em que a gente ainda consegue ouvir os líderes da oposição. Eles têm plena consciência do que eu estou falando e procuram, então, mobilizar a população para o que ela chamou de assembleias enormes, né, que seriam tão grandes que o regime não teria condições de dispersar. Mas, naturalmente, essa é uma estratégia difícil de dar certo, né, o regime está muito preparado. O que nós acompanhamos na madrugada de hoje demonstra que havia um plano já bastante articulado e coordenado pela sequência dos pronunciamentos que foram feitos, primeiro pelo Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, e depois pelo presidente Nicolás Maduro, incriminando a oposição, enquadrando em crime de terrorismo, por haver supostamente derrubado o site da internet, o site do Conselho Nacional Eleitoral. Quando esse é um expediente que os regimes usam exatamente para alterar os números de votações, inclusive na Venezuela eu já presenciei isso em outras eleições. Então, eles procuraram desenhar um crime perfeito, né, em que comete o crime e acusa o seu opositor de ter cometido, leva as acusações contra uma líder que já está impedida de deixar o país, por causa daquele processo em que ela foi condenada por problemas contábeis, a 15 anos de prisão e a inelegibilidade. Então, agora deverá ser enquadrada por terrorismo e também um recado muito duro foi dado à população para que não saia às ruas, que o regime não vai tolerar isso.